Doutora pernambucana, Nena Queiroga! Cadê? Por onde ela vem? Muitas palmas pra Nena Queiroga! Obrigada, gente! Coisa boa, coisa boa estar com vocês, que coisa linda, hein? Que fraça linda pra receber nossa princesa, que frio! Boa noite, gente! Frio na hora, tá muito calor! Nena, tá muito calor aqui! Tá, tá, e a gente junto agora pra ficar mais quente! Tipo, todo mundo junto fica melhor ainda, né? E essas vocês vão cantar inteirinha com a gente! Simbora! O bicho do beijador, 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 e toda a sal da flora que dá de amor! Quem segura o pote é estudar de verar, te tem arte, tem arte! E aqui vai pra ficar com você, que é bom! Maraca, tudo patômico! A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu A paz morre em céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu